Estive até agora há pouco tempo com a pasta da CPI de diligências e não existe nenhum documento da presidência desta casa dando o arquivamento da CPI. A CPI está no seu pleno curso até que eu seja notificada. Quero perguntar ao senhor aqui se por acaso o senhor se deslocou aqui para dentro para poder assinar algum documento com data retroativa. Quero fazer essa pergunta inclusive reflexiva para toda a população, porque até agora não existe... Vereador, se a sua gestão aconteceria, na minha não acontece, pois respeite os seus pais, a senhora respeite, a senhora respeite. Ao plenário, porque dizer que vereador entra lá para dentro para assinar data retroativa, isso é irresponsabilidade da pessoa que fala isso. Não sou advogado do presidente Enés, mas eu sei da sua idoneidade, da sua capacidade e da sua transparência. A prerrogativa da procuradora por arquivar é de prerrogativa do presidente aceitar. Ele aceitou. Vamos aceitar, rapaz. Porque ele chega aqui e dizia que quer fazer uma audiência, porque para mim é ilegal, amanhã, em meio de viatura tem que ser botado no site da Câmara, divulgando. Isso aí não foi feito, foi feito agora. É 24 horas antes, entendeu? E o presidente é de prerrogativa dele. Se ele aceitou, está aceitado, porque a procuradora, não é nomeada não, ela é compulsada, ela é técnica, ela deixa parecer técnica, é exclusivamente dela, da procuradora. Ela está lá porque ela fez o concurso e passou, porque tem a capacidade. E o Enés, ela era membro, como hoje ele é presidente, cadê? Nomeou mais ninguém. Pois é, e tem dois aqui, dois aqui, membros aqui do PTC, é o Eduardo Solon e Laura Ruda. E o presidente hoje, três, cadê? Por que nomearam os outros dois? Fica a dúvida no ar, né? É só isso aí para esclarecer. Fica a dúvida no ar.